Gente, vocês já viram a pistoleira e não tira junto com a torre quente? Olha que legal! Ela foi toda feita nesse detalhe no provençal com vidro, junto com os outros provençais também. Aqui do lado nós temos a torre quente com o forno e o micro-ondas de embutir. E aí, gostou? Já fala pra gente se você queria uma dessa na sua casa.